São 7 horas e 12 minutos, olha quem veio tomar o nosso cafezinho nesta manhã É o nosso querido Sérgio Luiz Marcon Ele, o Sérgio, tem aqui uma história de vida maravilhosa Ô Sérgio, você veio do Sul pra São Gabriel do Oeste direto, bom dia Bom dia, Pedro Paulo, bom dia aos nossos ouvintes Sim, nós tivemos a mudança de Francisco Beltrão, que eu considero a segunda melhor cidade Porque a primeira é São Gabriel do Oeste Na década de 70, meu pai adquiriu propriedade em São Gabriel em 73 E eu mudei em 76 pra definitivamente permanecer no estado E na época a gente falava estado de Mato Grosso Mato Grosso, ainda era o Mato Grosso Pertencíamos ao distrito de Ponte Vermelha, município de Camapuã, estado do Mato Grosso Você sabe que quando abriu São Gabriel, teve uma festa, um galpãozão enorme Daqueles inflado com ar E eu fui lá e comprei um lote e perdi meu lote dentro da cidade Não sei se é na cidade nova que virou velha ou na cidade nova de novo Esse barracão provavelmente fosse da Simbrasem, que ele era inflado pra guardar arroz Exatamente Que na época nós produzíamos arroz Deve ter sido na década de 75 Era uma região produtora De arroz De arroz Iniciou também o café Mas a geada de 75 Acabou com o café Que coisa 75, 76 Agora, já que nós estamos falando de engiada, vamos falar em frio Onde o frio é melhor, aqui ou no sul? Não, em lugar nenhum Você não gosta de frio? Eu tenho um pouco de dificuldade Toleramos Não somos apaixonados não Ô Sérgio, mas você é um apaixonado por São Gabriel Com certeza, a gente está lá há 48 anos Participamos de todos os momentos políticos e administrativos do município Ajudando no que fosse possível E como a gente está lá e gosta da cidade Nada mais justo do que também dedicarmos a isso Para poder contribuir no desenvolvimento E é isso que é o objetivo de a gente estar novamente aí como pré-candidatos É engraçado esse negócio A gente sai da cidade da gente Você volta lá, ela já Ela é a tua cidade do coração Mas já não é mais tua, né? Correto Quando a gente passa lá para visitar alguns parentes no sul Com certeza tem boas lembranças da infância que a gente passou Memórias afetivas Mas a gente sempre quer voltar e quer voltar quanto antes Você vai ver Cadê um amigo? Morreu Outro Mudou Outro Casou A gente acaba constituindo novas amizades e elas são mais próximas E as que ficam são principalmente as familiares Você já foi vereador em São Gabriel? Fui, vereador, me elegi em 2000 E naquele momento também era presidente já do Cicred E surgiu a incompatibilidade de cargos E eu optei por renunciar em 2004 Para que eu pudesse me dedicar exclusivamente ao Cicred Qual a experiência que vocês têm? Ela é positiva em todo o mundo De administrar uma cooperativa do tamanho da Cicred Ou Coasgro, né? Que tem lá também Isso, Coasgro O Cicred é uma cooperativa de crédito que nós fundamos em 1999 Certo Eu era primeiro vice-presidente Assumi a presidência em 2021 É uma cooperativa de crédito Ela era regional São Gabriel do Oeste, Cuxim e Sonora E nós participamos de uma fusão com Chapadão do Sul Eu era um presidente E encaminhamos uma fusão com Chapadão do Sul Onde nós já tínhamos então a unidade de Chapadão, Costa Rica, Castilândia e Paraíso das Águas Certo E nada satisfeito com isso E buscando também ampliação de área Fizemos uma incorporação também de Paranaíba e Aparecida do Taboado Nesse período que a gente esteve à frente, nesses oito anos Junto com a diretoria, com o entendimento, com os associados Nós partimos para ampliação da nossa área Para que a gente pudesse dar continuidade à expansão Abrimos a primeira unidade em Goiás É nossa, a primeira unidade do Cicred em Goiás Foi em Chapadão do Céu Aham, conheço E prospectamos Mineiro Aham Isso antes de eu me descompatibilizar para sair a prefeito em 2008 Aham Isso nos proporcionou de nós estarmos em Goiás Hoje a nossa cooperativa que é a Acelero Aham De São Gabriel do Oeste Que é um sede em São Gabriel do Oeste Aham Está atuando em muitas cidades de Goiás Ô Luiz Por que que você quer ser prefeito de São Gabriel do Oeste? Bem, primeiro, porque a gente está lá Quer o bem da cidade E quer contribuir com a capacidade que Deus nos deu Com os ensinos que a gente teve Com as experiências que a gente teve em administrar outros órgãos Outras empresas Que a gente possa contribuir mais uma vez Fomos prefeito de 2009 a 2012 Aham E ficou, sim, uma boa lembrança do que nós executamos Aham Isso faz com que a população também esteja desejando que a gente retorne Aham E retornando, a gente quer contribuir e vamos contribuir Pelo melhor de São Gabriel do Oeste O que você faria hoje em São Gabriel Que você se arrepende de não ter feito na sua gestão passada, Luiz? É Sérgio ou B Não, Sérgio, desculpa Mas, tudo bem, é Luiz também É Sérgio e é Luiz Mas, tudo bem, o que que a gente pode dizer que se arrepende? Eu fui muito técnico na minha administração E às vezes é dito assim, mas tu foi muito técnico e deixou o lado político Mas no momento que nós assumimos a prefeitura As dificuldades estavam ali na porta Nós não poderíamos brincar ou deixar de fazer o que era necessário Para agradar a grande maioria Sim Nós saímos com uma avaliação administrativa acima de 85% Perdi a eleição, politicamente Mas... Mas deu sufoco na turma Mas vamos dizer assim, foi muito boa a minha parte administrativa E isso me credencia de que eu posso fazer novamente uma administração Para a comunidade Para os menos favorecidos E que a gente possa contribuir com o conhecimento, com as ligações Com o relacionamento que nós temos no Estado e no país O que que você acha que... Porque São Gabriel é bem estruturada, né? Ela é bem... Vocês vieram fazendo a São Gabriel que a gente passa lá Fala, puxa, olha que cidade bonita Dá vontade de ficar aqui, vontade de morar Desde o início, Pedro Paulo, quando a cidade foi pensada Os primeiros que chegaram ali com esse intuito de fazer uma cidade Então a gente falava vila Já se recorreram a grandes empresas que faziam loteamentos E essas estavam no norte do Paraná, Maringá Que projetaram cidades como Cláudia, Vera, tudo lá para cima Conheço lá Foram cidades projetadas por essas empresas que faziam os loteamentos E graças a Deus as pessoas deram continuidade a esses projetos Bons prefeitos passaram e contribuíram Cada um no seu momento, deixou a sua marca Para que a cidade se desenvolvesse Nós temos ali um oásis de prosperidade Que dificilmente a gente vê uma queda de produção Uma perda por seco, por chuva Esse ano tivemos dificuldades Mas é bem restrito Nos últimos 10, 11 anos A gente sempre teve boas produtividades Isso nos dá um diferencial Atrai para lá pessoas que querem investir Nós temos como na região forte A segunda cooperativa e qual eu presidi Que é a Coásco Hoje nós temos um plantel de suínos Vinculado a Coásco de mais de 400 mil animais E isso torna a cidade pujante Temos uma boa produção de milho Uma excelente produção de soja E também temos o consumo dessa matéria-prima Tem até aquela criação de avestruz ainda? Sim, tem o São Manuel Piveta É, o Piveta Meu amigo, gente boa Ele tem, ele tem sim Ele é até então um dos maiores núcleos fora da África de criação de avestruz E ele abate Então ele está lá Ele foi lá Focou no seu projeto Teve demora para sair do papel e dar resultado Mas hoje, graças a Deus, está indo muito bem Falei aqui com essa simpatia O Sérgio Luiz Marcon Sérgio, obrigado por você ter vindo aqui no programa Manda um abraço para aquele pessoal de lá Daquela região tão próspera Próspera de povo tão bom Eu queria agradecer primeiro o convite De que a gente pudesse estar participando com você Prazer todo nosso Sua equipe E mandar um abraço a todos os nossos amigos que estão nos ouvindo Nós estamos aí iniciando agora uma caminhada Nós somos pré-candidato novamente a prefeito E ali na frente a gente estará fazendo a nossa lançamento Fazendo as nossas convenções Para que no momento oportuno Conforme a lei determina A gente se torne candidato E possa estar trabalhando na rua Convidando as pessoas a comungarem com o nosso projeto Que o Santo Anjo te proteja, né? Com certeza Vocês gaúchos rezam muito, né? O Santo Anjo do Senhor Nós temos as nossas convicções As nossas fés Então, cada um na sua religião Também participe e contribui Para que a gente faça o melhor por São Gabriel do Oeste Obrigado pela presença Obrigado, bem, obrigado a toda a equipe Obrigado, bem, obrigado a todos os nossos amigos que estão aqui com o nosso canal